Lançamentos de PS3 a partir de R$60,00 e de PS4 R$80,00 E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo ao canal 3Games Bom, estamos de volta aí com o nosso COD, mod campanha, né? Vamos dar continuidade aí Mas antes de começar, já vou deixando meu forte abraço a todos que vêm acompanhando o canal Deixando seu like marotão aí, compartilhando o vídeo com os amigos nas redes sociais O meu muito obrigado, tá? Bora socar o dedão no like aí e compartilhar o vídeo pra ajudar aí o nosso canal, beleza? Vamos nessa então Bom, a gente tinha parado justamente aqui Quem não assistiu a primeira parte, assista aí Vale a pena O começo tá legal Suba na torrenta Olô, que isso? Vamos lá Detalhadora Bora o bicho, eu acho que vai pegar, hein? Ó, Janzão na mira Não vai matar ninguém Que nada, rapaz Ó, já me meto tirando esses robôs aqui na hora Mexe com o Jean, mexe Pode dar tiro à vontade, tio? Ah, pode, olha lá Ah, nós atira em tudo Falando aí que nós vamos tirando Eita, pra onde você vai, tio? Blindado, à direita Redirecionar fogo Olha lá, tio Eu sou o cara, mano Só não gostei da boca suja Nossa, mãe do céu Eita Talou tudo aqui Olha a quantidade de robôs vindo aqui, cara Tira a agenda aí, tio Arranca, porra Arranca Essa lata velha Não vai morrer ainda Nossa, não é que eu vou morrer aqui Ai, tio, eu não aguento muito por tu não Aê Acabe com aquele blindado de combate Vitor, vem adiante Vitor, vem adiante Tira ele do nosso caminho Bande ao alcance 30 segundos Enviando coordenadas do transporte pra você Eu tiro todo mundo Nossa, mãe do céu Eita Não morri, eu tô vivo ainda Ainda tô vivo Primeira cápsula de extração a caminho Aguentem firme aí embaixo Ei, temos que ir lá Cápsula desacoblada Espaço aéreo inviável para extração Movante a fazer uma segunda Nossa, vou levar um tiro aqui, eu vou morrer Ai, 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 tio Ai, 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 tio Ai, 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 eu vou morrer Ai, ai, tem que ficar baixadinho aqui Mais granada, mais granada Nossa Ai Socorro Olha cara Os caras deixaram eu aqui Vai vendo Chegando em dois minutos Aguentem firme A hora de vocês ainda não chegou O cara deixaram eu aqui Cara Ai que dor Tancou o braço dela Nossa Ai Cara Fiquei sem os dois braços Que mancada galera Deixou ela sozinha ali Mole Vai ficar tudo vem Só aguenta firme Aguenta Ó Terminamos a primeira Aí né Vamos mandar seguir aqui Beleza Subimos de experiência aí Ok Ok E vamos seguir aí né Ô louco Mas Vamos seguir Onde estou Está bem Se acalme Relaxe Você vai ficar bem Nós os enganamos Cumprimos nossas metas O ser humano sempre será melhor do que a máquina Infelizmente você sofreu ferimentos graves Está estável Mas ainda precisa se recuperar Quem é você Sou eu Deilor Acho que está na hora de acordar Não acha 29 de outubro de 2065 Parada final Ei Tá com a gente Olha o gráfico desse jogo galera Taylor É Sabe o que está acontecendo Ó Colocaram o braço de ferro nela Estou sonhando Bom Digamos que sim Por que não segue a onda Afinal pode acordar quando quiser Bem pouco armado o cara Vai ver a quantidade De munição 12 de dezembro de 2054 730 Estamos a bordo de um trem de transporte particular Indo para a sede da Colessence em Zurique Nosso carregamento É um teste para a iniciativa de rede neural do Acordo Wislow No núcleo tem uma IA capaz de se reescrever para Se conectar Com outros sistemas no mundo Tecnologia de ponta da sua época Ela teria revolucionado uma grande gama de aplicações civis e militares Ao menos O teria feito se o trem tivesse chegado ao seu destino Nossa Vai começar de novo Ah ele está contando a história Olha que legal Não é real Não pode O que está acontecendo comigo Agora Agora você está em coma induzido em preparação para a cirurgia Você tem um hardware novo na sua cabeça Ele se chama interface neural direta ou IND Eu também tenho um E é por isso que posso me comunicar com você Seu IND conecta a sua mente com o seu novo corpo e todo mundo ao redor Conectados Isto é Uma simulação nas nossas mentes E você tem um longo caminho pela frente Que show cara R.P.G. 11.30 11 de dezembro de 2054 As forças de segurança de Zurique receberam uma denúncia anônima Com a localização de um esconderijo dos terroristas Infelizmente eles subestimaram o poder de fogo desses Merdas Fala Dias Beleza Comunicação Precisamos estar sincronizados Ei Taylor Você é um cuzão Ele não ouviu porra nenhuma Se eu quiser falar com você o IND transmitirá por meio de um canal fechado Não preciso nem pensar nisso Só pra avisar Se pensar Em chamar o Taylor de cuzão mesmo Ele vai te arrebentar pior do que os robôs Certo Vamos ver se consegue fazer isso Sem virar queijo suíço Como aqueles pobres infelizes Vamos nessa então Ó Ó Ó Tô louco Calma aí tio Acabei de começar aqui Já vai começar desse jeito Arminha razoável Tá bom Tá de bom tamanho Beleza tio Cabecinho do tio lá aparecendo lá Nossa tinha um carro do meu lado que eu não tinha nem visto Nossa o cara tava atrás da caixa aqui vai vendo Modo tático aperta três É como abrir os olhos pela primeira vez não é Nossa cara a gente vê os caras mano Ó Vai vendo Nossa que show Olha lá o cara deitadinho ali ó Sentado ali ó Tomou 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 Eita granada Quase tomeu no coco aqui Com certeza Apostou Apostou em mim Fih Aperta espaço Encontro Ó Vê só Apostou em mim Postou certo Ai ai tio Calma ai Calma ai Eu vou mexer Mas depois que eu vou matar os caras Ó Tem uns caras aqui Outro aqui Tem um ali atrás da parede ali Por enquanto Estou indo bem Bem mal Muito louco hein Galo Rapaz Tem um cara acertando eu que não sei da onde Ó O dias passou Tomo Eu posso passar também Pô, legal Sai pra lá, tio Jogar granada em mim Beleza Agora que eu achar um lugar pra pegar aqui, eu pego Tá cheio de inimigo aqui Ele não vai conseguir passar, ok, tio? Tá ficando doido Ó, o cara sumiu ali na minha frente Rapaz, adrenalina pura Corre, cara Ó, louco Marvada boca dos caras Ó, eu peguei um também Ih, como é que abaixa? O baixo do espaço sobe Desce É, botão esquerdo, direito, zoom Descer, descer Ah, tá Nossa, mas é difícil controlar ele Tirar no tanque? Nossa, mãe do céu Tirando o cara, difícil de acertar, hein Eu tô batendo a parede Tô batendo tudo aqui, mano O cara matando eu aqui do lado aqui, vai vendo Ah, sai pra lá, jacaré Da hora, hein Lá está ela Estouro gerador para podermos entrar Acho que o PM do gerador Fritou a sua unidade Ah Vamos lá, vamos Vamos lá Show de bola, hein Pegue mais munição quando achar uma caixa A última coisa que vai querer é ficar sem balas durante a batalha Alguma coisa aqui Recarregar Beleza 5 Ok, vamos descer Ai, Dias Tô com você, mano Tá ligado que eu só confio no C, né Olha Tá cheio de gente aqui já Vamos Segundo peso Se quiser usar a criatividade Pode usar o sequestro remoto nas torretas Aguenta, aguenta Não desista, aguenta Outros arredores Ative naqueles tanques Ah, tá Vou usar o quê? Vou requear o quê aqui, fi? Deixa eu ver aqui O que que eu vou fazer aqui? As habilidades cibernéticas não são de graça Recarregar leva o tempo Fique de olho no seu HUD Muito bem Agora volte isso contra eles e arrepende-os Ai, esplorhou aqui As torrentas os protegeriam As torrentas os protegeriam Esse cara aqui ia tentar hackear o negócio ali, ah o cara perde mim aqui, montei mais gente, não tem mais ninguém aqui tio, não tem mais ninguém, disparar, botão zoom, sair é muito louco cara, olha o carinha ali ó, você acha que vai acertar eu, você acha que vai acertar eu filhinho, você acha, vai só achando né, ok, nossa mãe do céu, como é que eu faço com esses caras aqui, nossa ele ta lembrando do passado. Sem pressa, respire fundo e me conte o que aconteceu, como quando eu estava na Etiópia, os Grunts, eu vivi tudo aquilo outra vez, o que está acontecendo comigo, merda, sabe como seus sentidos podem acionar memórias vívidas, você lembra de sons, visões, letras de música, lembra de coisas em que não pensa há anos, o IND pode fazer isso ser mais visceral, como falhas óticas, sussurros no ouvido, isso acontece, o doutor pode dar um jeito, só precisamos recalibrar sua medicação, vai ficar bem, pode crer, o que acontece agora? Bem agora, vai fazer a interface com esse console, quando ele estiver conectado vai poder extrair e processar as informações em segundos. Perfeito o jogo. Certo. Eles tinham alguém infiltrado na polecess. Ele teria tido como fornecer tudo de que eles precisavam para contornar a segurança do trem. O louco! E aí O que é isso? O que é isso? Antes do IND, você tinha que ler livros. Na academia, Taylor me fez ler vários deles. Bom, conhecimento vale o estudo e a apreciação. E isso leva tempo. E nem sempre temos tempo. Certo, recruta. De agora em diante, a simulação vai desviar dos eventos reais. Não que vá parecer menos real. Use a sua imaginação. Beleza. O jogo está salvo. A gente vai ficando por aqui. Para o vídeo não ficar muito longo. Espero que vocês tenham curtido e já sabe. Quem curtiu o vídeo, aquele joinha, compartilha o vídeo, favorita o vídeo para ajudar o nosso canal. E quem não for inscrito, só clicar no botãozinho abaixo para estar se inscrevendo e acompanhando o canal. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Valeu. Tchau, tchau.